Bom, já deve ter acontecido com você também, como já aconteceu comigo várias vezes, de você começar a fazer alguma coisa, você vê que tem os resultados, está funcionando, em geral os resultados no começo são muito bons, e aí passa um tempo e parece que você começa a andar para trás. Parece que você perde todos os ganhos que você teve, parece que tudo sai do lugar e volta a ser bagunçado como era antigamente. Não sei se você já passou por isso, né? Tem pessoas que começam pela primeira vez a se organizar na área financeira, e aí de repente fica toda desorganizada de novo. Tem pessoas que de repente estão emagrecendo, né? Você começou, perde um quilo, dois quilos, de repente estabilizou, não perde mais, de repente você ganha dez quilos de novo. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos uma tendência natural de buscar ganhos rápidos, ganhos fáceis, certo? Então, essa é uma coisa muito característica de nós, pessoas, seres humanos. E a segunda coisa é que nós não temos um método para poder tornar a coisa sustentável. É aquilo que eu falo sempre em gerenciamento de projetos, né? Uma das principais atividades da nossa organização é implantar escritórios de projetos. E eu digo que a implantação do escritório de projetos não é tão desafiadora. É simples até, de certa maneira, você consegue fazer, vai depender do tamanho da empresa, do seu time de consultores, mas você vai demorar lá três meses, seis meses, enfim. O grande problema é quando o time de consultores vai embora, e aí você precisa manter aquilo, a sustentação do PMO é muito difícil, assim como a sustentação de um hábito, a sustentação de um processo, de uma metodologia de adoção de ferramentas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula aqui. Eu sou Mário Trentin, mais uma vez, MVP de Microsoft Office Apps and Services, e eu estou aqui para te ajudar a poder extrair muito mais da suite Microsoft 365, mas, acima de tudo, de uma maneira sustentável. Porque não adianta só a gente ter ferramenta, ter tecnologia, se a gente não tiver, do outro lado, pessoas, processos, e que essas pessoas estejam seguindo os processos com o apoio da tecnologia. É ou não é? Bom, para evitar toda essa problemática que a gente está falando, de começar a utilizar e depois virar uma bagunça, a gente precisa de governança. E é o que eu vou te mostrar aqui, algumas ideias de como você vai organizar o seu Microsoft Planner para isso. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, volta lá, essa é a terceira aula. Então, na aula 1, eu falei para você que é muito ruim quando nós temos tarefas espalhadas em tudo quanto é lugar. Tem gente que tem tarefas em post-it, tem gente que tem tarefa no desktop, tem gente que recebe as tarefas na caixa de entrada, tem um to-do no celular, enfim, um monte de coisas, e aí é muito fácil você se perder. Você esquece as tarefas, você deixa de entregar os resultados, você fica sobrecarregado, você esquece de fazer follow-up nas tarefas da sua equipe e de outras pessoas que você precisa acompanhar, isso traz efeitos bem negativos aí para você. Bom, se você já centralizou todas as suas tarefas no Planner, assim como eu te ensinei na aula 1, o outro problema que você enfrentou, o segundo grande problema, foi resolvido na aula 2, que é ter arquivos espalhados por aí. Eu diria que o pendrive talvez é o mal do século, porque todo mundo quer espetar um pendrive aí no seu computador, você tem vírus, tem arquivos corrompidos, problemas de versão, tem gente que manda arquivos por e-mail, você recebe um, dois, três, dez anexos e perde o controle de versão daqueles seus arquivos também muito facilmente. E essas não são ferramentas de colaboração, né? Essas são ferramentas de compartilhamento. Compartilhar é diferente de colaborar. Colaborar em tempo real com a autoria, conseguir usar o mesmo arquivo, conseguir ter um controle e versionamento daquele seu arquivo, que é o que você aprendeu a fazer na aula 2, onde eu te mostrei que lá dentro do Planner nós temos o Microsoft SharePoint, onde você pode ter todos os arquivos, colocar o arquivo dentro da tarefa, editar ele no seu desktop, fazer sincronização offline com o seu computador também. Você aprendeu a fazer isso na aula 2. Agora é hora da gente sustentar isso por um longo tempo aí da sua organização, então eu vou falar um pouco sobre metodologia, e aí a gente vai mais uma vez trabalhar de maneira que seja sustentável essa produtividade sua e da sua equipe. Vamos lá. Bom, vamos dar uma olhada aqui, em primeiro lugar, na combinação de coisas que a gente consegue fazer com o Microsoft Office 365. Então aqui, por exemplo, o nosso grande foco dessas três aulas, o nosso foco é o Microsoft Planner, mas aqui a gente está vendo o Microsoft Teams, que é um hub de colaboração, onde eu posso ter o Teams combinado com o Planner. Então eu tenho um Planner aqui, Embedded, dentro da minha guia geral, onde estão todos os nossos 27 funcionários aqui dentro, e você consegue ver as tarefas ali de todo mundo dentro da guia geral. Para cada um dos outros grupos, para o grupo comercial, grupo de marketing, para cada grupo de cliente, para o grupo de produtos, a gente tem outras Planners com as tarefas das pessoas lá, de maneira que fica compartimentado, você consegue ter a comunicação lá dentro. E falando sobre esse aspecto de metodologia, antes da gente voltar aqui para a nossa suíte Microsoft 365 e trabalhar um pouquinho mais no Planner, eu preciso falar para você sobre metodologia. Então, o que levou ao desenvolvimento desses chamados quadros, ou essas ferramentas de quadro, é aquilo que nós temos como gestão ágil de projetos. E eu deixei aqui dois slides muito simples, separados aqui para a gente, e vou incluir um a mais aqui para poder fazer anotações. Nós temos as metodologias ágeis, ou abordagens ágeis. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre as metodologias ágeis, extremamente na moda e modernas. As metodologias ágeis, na verdade, elas têm mais de 20 anos, acredite ou não. Eu mesmo fiz certificações e cursos de ágil e de Scrum lá por volta de 2010. E o que acontece é que tem sido muito mal aplicada. Você já deve ter visto outros vídeos meus em que eu coloco sérias críticas e sérias oposições à gestão ágil, porque muitas pessoas simplesmente trocam o nome. Vai lá e fala, cara, agora nós somos ágeis. Ou agora nós estamos trabalhando em cloud, agora nós estamos trabalhando na nuvem. Ele vai lá e compra o Office 365 e está usando somente o Outlook e aí acha que a empresa dele está sofrendo uma transformação digital. E não é. Tem pessoas que simplesmente começam a usar post-it e dizem que são ágeis. Tem outras pessoas que simplesmente renomeiam as fases do projeto para chamar sprint e daí acha que o projeto virou ágil. Então existem vários pressupostos aqui da agilidade. E um dos pressupostos mais importantes na agilidade é que existem ritos. Então muita gente fala, ah, o ágil não tem processos, né? Não tem método, não tem controle, não tem documentação. Isso é mentira. Isso é um mito. Então o ágil possui ritos, como por exemplo o seu daily meeting. Existem documentações para o ágil. Existem maneiras corretas de fazer o seu visioning. Definição do backlog. Você criar esse backlog não é simplesmente sair enchendo de post-it lá na parede. Existem maneiras para você poder criar um backlog. E organizar esse backlog. Um backlog organizado e priorizado. Isso é que é o mais difícil, né? Porque criar um backlog qualquer um consegue, né? Priorizar, organizar e acima de tudo executar, entregar o que tem valor. Isso é muito difícil. Então várias pessoas e várias empresas têm nos procurado com sérias dificuldades em gestão ágil. Inclusive pensando em abandonar o ágil por causa disso. Porque eles começam a perder o controle. Começam a perder o controle do escopo. Começam a perder o controle dos projetos. Perder a visibilidade. Então uma outra coisa que muita gente faz, né? Vai lá e cria aquele quadro na parede ou aquele quadro no trelo. E aí depois disso precisa tirar uma foto e passar limpo para criar um Excel que vai ter os gráficos, né? Bom, eu sinto te dizer, mas se você usa Excel não dá para dizer que você é ágil, né? Você está usando Excel 2010, 2016, enfim. Essa não é uma ferramenta ágil definitivamente. Ela é uma ferramenta bastante individual, não colaborativa e que cria bastante retrabalho para você, né? Você pode até estar em uma jornada ágil, mas essa jornada ágil aqui precisa ser suportada por ferramentas como a suíte de colaboração Office 365 que nós vimos nas últimas aulas e vamos ver um pouco mais agora. Bom, pressupostos do ágil é que nós temos os mitos, os ritos, né? Não os mitos, os ritos. Nós temos uma documentação, sim. Nós temos uma organização e acima de tudo nós temos as pessoas. As pessoas têm que estar bastante dedicadas, né? Existe uma discussão sobre a dedicação full-time versus a dedicação part-time e também existe uma discussão entre ter pessoas sêniores ou não, se é possível ter uma equipe ágil júnior. Eu não vou entrar nesse quesito aqui, né? Não vou entrar nessa polêmica, na verdade. O que acontece é que as equipes, qualquer equipe, qualquer coisa que se chama de equipe, né? Qual é a diferença entre uma equipe e um bando, né? A equipe é diferente de um bando. Bando é quando você tem um bando de gente mesmo, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a gente tem um bando, um monte de gente aqui em volta de mim. Não são uma equipe. Eles não têm valores comuns, eles não têm processos comuns, eles não estão trabalhando juntos, eles não estão aqui para se ajudar, eles não têm objetivos comuns. Está cada um na sua mesinha aqui, né? Estou num restaurante aqui agora ou num café, e cada uma dessas pessoas está com o seu próprio objetivo, ou cada mesa aqui com o seu próprio objetivo. E quando a gente fala de Scrum, alguns desses ritos aqui envolvem, né? Os papéis do Scrum, olha lá, a visão que eu falei para você. Então, na hora que você for criar um quadro do Planner, na hora que você for criar uma metodologia de trabalho, preocupe-se que todo mundo entende o que são labels, as etiquetinhas que nós vamos ver lá no Planner, quais são as colunas corretas, quando que eu crio tarefa, quando que eu crio subtarefa, qual é a definição de pronto, o definition of done, quando que eu posso marcar um cartãozinho como pronto, uma série de coisas aqui que é muito importante. Isso depende de papéis também, de definir qual vai ser o funcionamento, a dinâmica dessa sua equipe. Aí sim, nós podemos definir o backlog, que pode ser um backlog de produto, quando a gente está falando aqui do Scrum para desenvolvimento ágil de um produto em si, mas eu também posso utilizar muito do que é conhecido como Scrum para algum processo permanente, como uma equipe de marketing, uma equipe comercial, qualquer outra coisa nesse sentido. Então, você tem que planejar a sua sprint, a sprint é um time boxed, um quadradinho ali. Ela pode ter qualquer duração que você tenha, desde que ela seja definida previamente, e aí não muda. Então, se você quer fazer sprint de uma semana, todas vão ser de uma semana. Se você quer fazer sprint de duas semanas, todas vão ser de duas semanas, e assim por diante. Uma outra coisa importante é a reunião diária. A reunião diária é sempre feita ali em cima do quadro. Então, você que usa Planner, ou você que vai fazer uma videoconferência usando o Teams com o Planner lá dentro, enfim, tem várias maneiras, mas você precisa ter uma reunião diária focado no seu quadro de tarefas. E aí a gente pode ter um burn down, em que nós estamos vendo as coisas que estão sendo concluídas ali, fazer uma revisão da sprint, depois uma retrospectiva da sprint. Então, uma revisão para saber se foi entregue tudo aquilo que nós precisávamos ter entregue, e uma retrospectiva da sprint em que nós vamos saber o que deu certo, o que não deu errado, e planejar a próxima sprint. Então, essas são algumas das cerimônias, e eu não vou passar por toda a apresentação aqui, que seria uma aula muito longa, mas tem uma série de coisas aqui bastante importantes para serem feitas, de que você tenha o objetivo, de que você possa dividir isso em partes menores organizadas, e de que você possa criar um ritmo de execução para a sua equipe. Basicamente, é isso que nós temos que fazer. E quando a gente pensa em Microsoft Planner, nós estamos falando de uma ferramenta, para poder ajudar você nisso. Essa ferramenta, obviamente, precisa ser combinada com um modelo de trabalho, com uma metodologia de trabalho, que seria, por exemplo, o Scrum ou o Kanban. Aqui nós temos um Planner já criado, em que eu vou fazer uma simulação de sprint junto contigo. Você já viu em aulas anteriores, que nós temos a possibilidade aqui de adicionar pessoas. Olha só, aqui já tem várias pessoas adicionadas aqui nesse planinho. Eu posso vir aqui nesse Planner, tem um Backlog. Então, o Backlog, eu posso vir e criar as tarefas aqui. Eu vou criar as tarefas aqui só como letrinhas, para dizer que tem algumas no Backlog. Lembre-se que agora o Planner, ele te traz mais uma infinidade de coisas, como, por exemplo, os labels. Então, eu poderia colocar um label aqui, eu poderia renomear esses labels, inclusive. Eu poderia vir e chamar esse label rosinha aqui. Eu poderia dizer que essas são as atividades de desenvolvimento. Eu poderia vir aqui e dizer que essas são as atividades de teste. Eu tenho as atividades que são de suporte. Eu tenho as atividades que são de design, e assim por diante. Então, você precisa definir um modo de trabalho, um modo de controle, para que seja mais fácil para a sua equipe. Então, vai bater o olho aqui e saber que essa é uma tarefa de desenvolvimento. Ele vai bater o olho aqui e vai saber que essa é uma tarefa de teste. E assim por diante. Então, cada uma das nossas tarefas poderia ter um label. E aí, eu consigo, inclusive, agrupar esses labels. Olha só. Então, se eu vier aqui por label, eu tenho as minhas tarefas organizadas agora. Eu consigo ver essas tarefas também por buckets. E agora, nós vamos organizar essas buckets aqui em sprints. Então, eu vou vir aqui em sprint. Sprint 1. Vou colocar aqui uma sprint 2. E vou colocar aqui uma sprint 3. E por aí, assim por diante. Eu não vou escrever todas para a gente não desperdiçar tempo aqui. Então, uma vez que eu tenho as tarefas no meu backlog, agora eu vou decidir quais eu quero fazer nessa minha sprint 1. Então, eu vou mover algumas tarefinhas para cá. Tarefa A, B, E, enfim. Coloquei algumas tarefinhas aqui. E agora, eu posso começar a executar. O seu planner também tem isso. Eu posso clicar na tarefa e eu posso modificar aqui se ela não começou, se ela está em progress, já está em andamento, ou se ela já foi completa. Ou seja, o que eu tenho a fazer? To do, do in done. Posso fazer isso aqui diretamente na minha tarefinha. Então, uma outra maneira de você fazer o acompanhamento, você vai saber quantas tarefas você tem por sprint, por exemplo. Já existe um relatório lá no planner que vai mostrar isso para você. Eu posso vir aqui quais estão em andamento. Vou modificar para estar em progress. Vou colocar uma outra tarefinha aqui como completa. Então, marquei essa aqui como completa. E agora, eu começo a ter as minhas tarefas to do nessa sprint, do in e done. Se você quiser, você pode até criar um planner para cada sprint. Isso é uma discussão para outros tópicos aqui. O importante é você definir a sua organização de uma maneira consistente, para que aí você possa ver nos gráficos do planner como é que isso está funcionando, como, por exemplo, a quantidade de tarefas por sprint. Então, eu venho aqui e vejo quanto eu tenho no backlog, quanto eu tenho na minha sprint 1, na minha sprint 2 e assim por diante. Então, outras coisas que você queira colocar aqui, inclusive o seu calendário para ter as datas das sprints, eles vão fazer parte dessa sua metodologia. Lembrando que você ainda tem a guia arquivos, para colocar todos os seus arquivos, que nós vimos na aula 2. E você tem também a integração total com o seu Outlook, o que me permite agendar as reuniões com as pessoas. Então, aqui dentro, eu tenho o Outlook, que é o Outlook do grupo, ou seja, é um Outlook dessa minha equipe aqui no planner. E eu posso lá dentro colocar as respectivas tarefinhas. Aqui nós temos, então, os arquivos que estão lá dentro do nosso SharePoint, associado ao seu grupo, ao seu plano do planner. Temos também o e-mail de grupo, onde a gente pode fazer toda a parte de comunicação, inclusive os calendários para aquele seu respectivo projeto. É muito importante organizar isso. E, além disso, você tem um bloco de notas, que é uma outra forma de se organizar, tomando notas dos relatórios diários, enfim, das reuniões diárias, das próprias discussões de daily meeting e qualquer outra reunião que você tiver com os seus stakeholders. Tudo isso está lá dentro do seu Microsoft Planner. Então, temos junto com o Planner os seus quadros, que você já aprendeu a usar, o SharePoint com todos os seus arquivos, o Outlook, conversas em grupo e o calendário desse grupo também. E temos o bloco de anotações. Além disso, metodologias para você poder trabalhar melhor, metodologias ágeis, abordagens, híbridas, seja utilizando Scrum, Kanban ou outras coisas. Eu espero que você tenha aproveitado bastante essa série de 3 aulas e que você comece a colocar essas coisas em prática. Deixe aí o seu comentário mais uma vez. Deixe um comentário, compartilhe essa aula também, para que outras pessoas possam encontrar nessas ferramentas alguma maneira de se organizar e trabalhar melhor. Compartilhe comigo também todos os seus insights. Pode mandar um e-mail, manda uma mensagem direta. Um grande abraço e até a próxima!